E ontem o presidente Jair Bolsonaro foi ao Rio Grande do Norte. A primeira agenda foi na região do Ceridó, onde Bolsonaro fez uma visita técnica à barragem de Oiticica. A obra, quando estiver pronta, vai levar água para 330 mil pessoas em oito municípios do estado. No evento, o presidente Jair Bolsonaro assinou o documento para a liberação de 38 milhões e 200 mil reais destinados à conclusão da obra da barragem de Oiticica. No semiárido do Rio Grande do Norte. Até agora, o investimento total da construção foi de cerca de 650 milhões de reais. Desde 2019, foram transferidos mais de 290 milhões de reais para o empreendimento. Quase 46% de todo o repasse. Essa obra aqui não tem preço. Isso aqui vale o futuro de uma geração. Isso aqui vale fazer os nossos filhos melhores do que nós. Água é vida, porque água gera emprego, renda e oportunidade. Porque água reduz a pressão sobre o sistema de saúde pública. Porque água reduz a mortalidade das crianças. Toda essa área será inundada para receber as águas do Rio Piranhas e do eixo norte da integração do Rio São Francisco. A obra está 90% concluída. Quando estiver pronta, esse trecho ficará fechado. E a barragem de Oiticica vai abastecer 330 mil pessoas do município de Jucurutu, onde está localizada, e de outras sete cidades do estado. A previsão de entrega é dezembro deste ano.